O assunto que repercutiu nas redes sociais trouxe muitos constrangimentos para a coordenação da clínica de hemodiálise de Cacoal A notícia fala sobre um suposto furto de medicamentos usados para alívio da dor, principalmente em pacientes terminais diagnosticados com câncer O mal-entendido teve início quando uma médica nefrologista da unidade resolveu chamar a polícia para notificar um possível furto de morfina O que, de acordo com a coordenadora do órgão, não aconteceu O medicamento que teria sido doado para o centro estava com prazo de validade vencida, por isso houve a necessidade do descarte da morfina É uma medicação que ela não estava padronizada aqui para utilizar na clínica, ela não fazia parte do protocolo Mas no dia 15 de março teve uma situação de um paciente que necessitou dessa medicação e a médica pediu Até eu nem estava na empresa na hora, eu estava na Secretaria de Saúde, na Semusa, mas me ligaram, eu corri para conseguir a medicação Entrei em contato com o hospital materno infantil, a farmacêutica de lá falou, Rosana, eu arrumo para vocês Cheguei lá, ela me fez a doação, até a gente tem o termo aqui da doação Doaram 50 ampolas de morfina de uma dosagem aqui e mais 5 de uma dosagem menor E essas 50 ampolas que a gente recebeu de doação, a quantidade maior, elas estavam com prazo de validade curto A gente recebeu em abril, dia 15 de abril, em março, aliás, dia 15 de março, em abril elas já estariam vencendo Só poderia utilizar até o último dia de abril Então como aqui o uso seria eventual, não é um uso diário, a medicação não tem muita saída A gente não poderia ficar com essas medicações paradas aqui e esperar o último dia de abril para jogar no lixo Medicamento custa caro, a gente precisa, a gente recebeu da mesma forma que recebemos de doação Quando precisamos, a gente passa para frente, sabe a necessidade A medicação, segundo a coordenadora do centro de diálise, teria sido entregue à farmacêutica do centro oncológico Que possivelmente teria utilizado o medicamento ou descartado devido ao vencimento do prazo de validade E na sexta-feira passada, a médica plantonista, ela precisou utilizar a morfina no paciente E aí foram na farmácia, na verdade essa medicação ela não fica exposta em qualquer lugar Ela fica dentro de uma caixinha que tem cadeado, é medicamento controlado Então não é todo funcionário que tem acesso Quem tem a chave são somente as três enfermeiras e as pessoas da farmácia Que são três pessoas do setor da farmácia Então fora eles, ninguém consegue pegar Porque é cadeado a caixa E aí foram lá buscar essa medicação e não encontraram essa grande quantidade Tinha uma quantidade menor no carrinho de emergência Que eram as que não estavam vencidas E aí a médica se assustou, falou, opa, o que aconteceu? A gente tinha uma grande quantidade aqui que recebemos de doação e agora não tem mais Aí foi aonde ela teve a decisão de chamar a polícia para fazer uma ocorrência E eu não fui comunicada sobre chamar a polícia para fazer ocorrência A farmacêutica responsável pelo setor também não foi comunicada Eu fui ter ciência disso quando já estava na mídia Eu estava em casa, era por volta de umas nove e pouco da noite Foi quando alguém me enviou, falou, olha o que está na rede social Uma reportagem dizendo que tinha acontecido um furto aqui dentro da empresa Até o momento não se sabe de quem se trata o responsável pela disseminação da falsa notícia Nas redes sociais e o caso segue sendo investigado